Pessoas do grupo da ONLAN, pessoas aleatórias aqui no canal mesmo ficaram sabendo que eu troquei de faculdade, agora estou estudando na Héctor Barceló Muita gente me pergunta... deixa eu tirar essa roupa Ai, nunca saí Por quê? Ai, óbvio Então, vamos lá O que acontece? Muita gente me pergunta como que é a faculdade em si E eu vou responder pra vocês agora e explicar o que aconteceu Todo mundo sabe que eu saí da ONLAN Quem não sabe o que tá saindo agora? Eu saí da ONLAN, por causa que eu reprovei por um ponto Fui pra Barceló Barceló, como os brasileiros falam, do jeito que vocês quiserem Uma faculdade particular é uma das mais baratas Se não for a mais barata que tem E me deixa eu perguntar como funciona Vamos lá, funciona assim A faculdade, ela tem Ela tem entrada, você pode se inscrever o ano inteiro Praticamente, você pode fazer o anual Primeiro ano anual, não tem curso de ingresso Não tem essas coisas, porque é particular Nessa faculdade não tem, você entra direto no primeiro ano As matérias lá, básicas As matérias, anatomia e tal As matérias do primeiro ano Química, coisinhas básicas Você entra aqui nela e você pode escolher Escolher fazer o primeiro ano anual, normal Ou você pode, que é o que eu tô fazendo Ou você pode fazer o intensivo E o super, ou o super intensivo O intensivo é de setembro a dezembro Então assim, você vai ter todo esse período Pra fazer um ano inteiro nesse período Super intensivo É super intensivo O nível de reprovação é bem mais alto É por isso Que é de janeiro até março Ou abril Até março É, janeiro, fevereiro e março Três meses Que é super intensivo Eu vou dizer pra vocês que deve ser realmente muito intensivo Porque eu tenho aula Eu faço o anual e eu tenho aula todos os dias Então, são São menos horas por dia Porém, eu tenho todos os dias Segunda a sexta Eu imagino que quem faça o intensivo Deve ter tipo, o dia inteiro Todos os dias Não tá mal também, né É, normal Porém, eu preferi fazer o anual Por questão de tempo Que eu quero adiantar Não queria ficar parado até setembro Também pra estudar com mais tranquilidade Acostumar com qualidade nova Enfim Foi por isso que eu escolhi fazer o normal O extensivo Que é o anual Eu fiz um vídeo mostrando os materiais Inclusive, estão aqui os meus livros Link tá na descrição Tem essas matérias Você tem que aprovar Você tem que tirar quatro Nas matérias, né Que o quatro equivale a 60% da prova Tá Não acho que quatro é quatro Igual no Brasil Não O quatro aqui é como se fosse um seis Porque tem que ser 60% da prova Não sei porque eles fazem isso Só pra confundir mais O anual que eu tô fazendo Você tem duas Dois parciais, né A primeira prova A segunda prova Depois você tem dois recuperatórios De cada prova E a final Caso você precise Já quem faz os intensivos Só tem uma prova E um recuperatório E acabou Não tem mais nada Só isso e acabou Ah, ambos Quem faz intensivo e extensivo Tem a prova De APS Que é uma matéria Meio que flutuante Por fora Assim da grade Que é obrigatória APS1 Que tem a parte prática De negócio de mídia de pressão Essas coisas E a provinha também Teórica Então Cuidado Que a outra é da Ah, tem mais uma prova por fora Tá Tem que fazer Brasileiros Tem que fazer espanhol Tem que fazer espanhol Eu Precisei fazer E olha que eu tô aqui Há dois anos e meio O que que aconteceu Vai ficar pra outro vídeo Vai ficar pra outro vídeo Isso O vídeo já vai E hoje Embalado Tá Vai embalado hoje É isso Eu sei Tá bem assim da loucura Tô bem Tô bem Fazendo tudo bem Em cima da hora Tô fazendo tudo bem Em cima da hora mesmo Enfim Espero que vocês tenham gostado Coloquem nos comentários Mais dúvidas que vocês tiverem E é isso Espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau